Obrigado, Eline. Obrigado, queridas do capítulo mineiro da ABP, querida Adriana, que está presente, Suzana, Érica, Frois, Dorinha, Marlon, todos lutadores, batalhadores pela psicomotricidade em Minas Gerais. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa formação, que é a minha vida, a minha paixão, há 21 anos. E vou, então, para isso, compartilhar aqui a tela com vocês. Todos estão vendo? Sim. Para que a gente possa juntos caminhar um pouquinho sobre os aspectos que o capítulo pediu, que cada formação abordasse, referências epistemológicas, titulação, disciplinas, vou tentar passear um pouquinho por todos esses temas. E, depois, espero que a gente possa conversar a respeito, trocar, que vocês tragam suas perguntas. Estou com um público muito seleto, então não vou precisar ficar detalhando coisas de psicomotricidade específicas, todos aqui são da área, mas acho que pode ser interessante a gente poder aprofundar e esclarecer temas que sempre são abordados e sempre trazem questionamentos, por conta da gente ter uma formação que, enfim, traz características um pouquinho diferentes das demais. Bom, a Transpsicomotricidade nasce no ano 2000 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, numa parceria com a professora Marta Lovisar. Ela se constitui, então, em 2000 e prossegue até 2015, quando a nossa parceria se desfaz e eu, então, assumo integralmente a formação, saindo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fazendo várias parcerias em vários estados brasileiros para levar, então, a formação a esses estados, às pessoas interessadas nesses estados. A Transpsicomotricidade nada mais é do que a própria psicomotricidade, uma das linhas brasileiras de psicomotricidade, que se afina com as linhas libertárias e inclusivas em educação e com a humanização da saúde. E se pretende transreligiosa e promotora da equidade social e de gênero, na contramão de fundamentalismos de qualquer tipo. Quando a gente fala em linhas libertárias e inclusivas, acho que não ficam muitas dúvidas, as linhas dentro da educação que defendem esse ponto de vista. Em relação à humanização da saúde, acho que também não há muitas dúvidas. Talvez o que haja dúvidas é em relação à defesa da transreligião e da equidade social e de gênero. Quando a gente fala de transreligião, é porque nós reconhecemos, a partir do pensamento complexo, que as várias vertentes religiosas têm muito a nos ensinar. Não interessa ao psicomotricista incursionar pelos dogmas dessas religiões, mas entendê-las como culturas das quais podemos beber várias informações significativas sobre o humano e sobre as suas vicissitudes. Então, a perspectiva transreligiosa é aquela que religa os vários pensamentos religiosos sem investir nos seus dogmas, mas como filosofias que nos trazem mais informação sobre o humano. E a equidade social e de gênero, quando eu entrar um pouquinho sobre o psicomotricista Napolis, vai ficar claro que nós acreditamos que cabe também aos profissionais de saúde mental defender a equidade social, principalmente no Brasil, as graves desigualdades sociais que nós temos, trabalhar para que elas diminuam, e as equidades de gênero, já que, só para citar um aspecto, a mortalidade das mulheres, o feminicídio, por exemplo, é um fenômeno que nos assola, nos atravessa de maneira muito intensa e que todos nós, educadores, terapeutas, profissionais, articulados com a vida humana, devemos nos engajar. De uma forma muito sintética e muito esquemática, a transpsicomotricidade, seja na educação, seja na clínica, é a religação da psicomotricidade livre expressiva, e aí eu abro um parêntese, eu tive o prazer e a honra de fazer as formações com os europeus que vinham ao Brasil, então eu fiz parte da formação em relacional, fiz parte da formação em prática psicomotora octurriê, fiz parte de parte da formação com Fassoise de Zobô, então todas essas linhas defendem a possibilidade da expressão livre do sujeito e que o psicomotricista precisa se preparar profundamente para acompanhar esse sujeito, seja na educação, seja na clínica. Então nós vamos beber de todas essas vertentes, juntando com o pensamento complexo, especificamente com o pensamento de Edgar Morin, porque depois dele vários outros autores vêm desenvolvendo o pensamento complexo, mas nós gostamos de ir à fonte com Edgar Morin, porque é um pensador fantástico, que apesar de não ser psicomotricista, nos traz todo um conhecimento muito profundo sobre a questão do corpo, da corporeidade e do psiquismo, das subjetividades. A transdisciplinaridade, que é quase uma consequência da escolha do pensamento complexo, porque o pensamento complexo nos diz que nós precisamos religar as disciplinas para conseguir alcançar a compreensão dos fenômenos com os quais trabalhamos, na educação e na saúde. E a arte, que também já está mencionada no pensamento complexo em Morin, e que aparece em vários aspectos das teorias da transdisciplinaridade, especialmente em Bassarab e Nicolesco, mas que a gente também quis destacar por ter um cabedal também de conhecimentos próprio e uma série de saberes que a gente lança a mão tanto na formação em educação quanto na clínica. Então, a transpsicomotricidade seria essa religação desses quatro grandes, dessas quatro grandes vertentes que trazem consigo uma série de saberes. Esse é o nosso velhinho inspirador, Edgar Morin, que esse ano completou 100 anos de vida. Então, esse homem centenário continua brilhante. Esses dois últimos anos, com a pandemia, ficou mais do que claro que é um pensador, um dos poucos pensadores que nos ajuda a compreender todo esse caos que a gente está vivendo, tanto que ele foi procuradíssimo, tem sido procuradíssimo, para falar em vários veículos sobre o olhar da complexidade para o que está nos assolando. Então, é um pensador maravilhoso, que eu sou profundamente apaixonado e que nos acompanha desde o início. E ele é o mestre que, desde a década de 60, vem nos alertando para que o pensamento simplificador, o pensamento da ciência clássica, apesar de ter trazido imensos avanços, é insuficiente para que a gente possa realmente compreender a complexidade, a especificidade e complexidade do ser humano, dos seus sofrimentos, das suas necessidades para um desenvolvimento pleno. Então, ele nos alerta que esse modo de pensar da ciência clássica acabou atrofiando em nós, em vez de desenvolver, essa aptidão de contextualizar, de globalizar. Por isso, o pensamento complexo vem exatamente para nos ajudar a entender que cada fenômeno, como nesse quadro lindo da Frida Kahlo, onde ela retrata o momento em que ela perde o bebê, que existem fios que se conectam para compor, para constituir essa tessitura dos nossos momentos de vida, das nossas circunstâncias, dos nossos sofrimentos. Então, para entender cada um desses fios, é preciso o que o Edgar Morin chama de um olhar poliocular, é preciso que a gente esteja atento ao trans. O prefixo trans significa aquilo que está entre, através e além. Dentro de uma lógica clássica, não existe nada entre através e além, por exemplo, das disciplinas, na transdisciplinaridade. Mas, lançando mão da física quântica, lançando mão de outras possibilidades de compreensão que hoje estão mais do que comprovadas, o espaço entre através e além das disciplinas é cheio, como o vazio quântico é. Ou seja, a percepção quântica é que o vazio guarda questões em devir. Então, pensar entre, através e além da psicomotricidade é buscar saberes que não estão implicitamente ligados à psicomotricidade, mas que podem alimentá-la no sentido de ampliar o seu olhar, de ampliar a sua visão e capacitar melhor esse psicomotricista, que, seja na educação, seja na clínica, é sempre um profissional da saúde mental. E aí cabe uma ressalva, José Angel, estava colocando outro dia, um colega maravilhoso, espanhol, José Angel Ribas, que saúde mental não existe, eu concordo plenamente com ele, a gente usa esse termo ainda porque é a caracterização que, classicamente, está nos livros e nas instituições, mas realmente não existe uma saúde que não seja corpo mental, não existe uma saúde que não seja complexa, envolva inúmeros fatores além do que se caracteriza como mente. É muito estranho quando a gente vê saúde mental e as pessoas colocam o cérebro como imagem, é muito estranho, pelo menos para nós. Bom, eu vou mostrar um pouquinho do que já está publicado, porque, como a gente tem um tempo restrito, e eu vou falar de forma bastante sucinta, vocês têm também possibilidade de buscar. Desde 2010, a gente vem publicando, primeiro nessa coletânea coordenada por Rosa Prista, pela própria Associação Brasileira, que é a revista Mosaico, depois nós publicamos, em 2013, o nosso primeiro livro, em 2016, houve uma outra edição da revista que Rosa Prista, então, chamou novamente as formações que, nesse momento, já estavam abertas, hoje temos outras para serem incluídas aí, aí não, em novo livro, não é? Depois, em 2017, lançamos o Corpo Transbordante, já nas minhas novas parcerias, e agora, em 2019, lançamos o Conexões em Psicomotricidade. Todos esses livros buscam ter não só transpsicomotricistas, psicomotricistas com esse olhar, mas também colegas como Suzana Cabral, Érica Frois, que vão trazer outras abordagens, mas que vão mostrar as várias convergências com a nossa linha, já que tratamos de psicomotricidade. Bom, para falar de educação, eu trago, então, as nossas estruturas dentro da educação em transpsicomotricidade. A nossa, como eu já disse, nós trabalhamos com a livre expressão, ou seja, acreditamos que não há ninguém como o sujeito que está ali diante de nós para nos guiar pelos caminhos que ele precisa trilhar. E, dentro da perspectiva educacional da transpsicomotricidade, nós não trabalhamos como, classicamente, o fazem os psicomotricistas, que é trabalhar especificamente as crianças, normalmente, unicamente as crianças, ou, eventualmente, os professores. Nós temos várias frentes necessárias para que o trabalho seja considerado completo. A primeira, obviamente, é o trabalho com as crianças, o trabalho efetivo de abertura de espaços livre-expressivos, onde a criança possa exercer toda a sua intersubjetividade na presença de objetos que trazem simbologias. O trabalho com as famílias, porque a gente não acredita que o trabalho apenas com as crianças promova os deslocamentos necessários para que haja uma compreensão profunda do que é o desenvolvimento infantil e do que a família pode fazer para contribuir nesse desenvolvimento. Então, há todo um trabalho com as famílias, corporal e dialógico. Há um trabalho com os profissionais da instituição, porque nós, como profissionais de saúde mental dentro da instituição educacional, não somos professores, não estamos na equipe de professores, nós somos o profissional de saúde mental que pode dar uma referência aos professores, que pode auxiliar na compreensão de crianças que podem estar vivendo momentos delicados ou mesmo obstáculos no seu desenvolvimento. Então, nós sensibilizamos esses educadores para que eles entendam no próprio corpo o que a gente faz com as crianças, com as famílias. Nós temos também um trabalho com a comunidade, porque a gente acredita que, quando a criança sai da escola e vai a uma padaria, por exemplo, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser compreendida. Então, para isso, nós fazemos trabalhos de sensibilização nas comunidades, em redor das instituições que a gente trabalha. Esse é o momento do Transbrincantes no Jardim, que é exatamente um espaço onde a gente abre espaços locais onde haja objetos ligados à psicomotricidade e psicomotricistas, normalmente em formação e já formados, para que as pessoas que passam pelo parque possam estar conhecendo o que é a psicomotricidade, possam estar interagindo, possam estar usufruindo da psicomotricidade e, obviamente, a partir disso, transformando o seu olhar para as relações, que é o que nós acreditamos e é o que a gente vê acontecer. Toda essa base na educação, ela tem como referência um livro que Edgar Morin lançou, exatamente no mesmo ano que nós estávamos lançando a formação, que foram os sete saberes necessários à educação do futuro. Nele, ele aponta sete vazios, que ele considera sete vazios, que a educação, infelizmente, não se ocupa, ou se ocupa muito pouco, nas instituições desde a educação infantil à universidade, e que ele, então, propõe que se abra reflexões sobre esses temas. Mas como, muitas vezes, apenas uma reflexão teórica, uma abordagem dialógica, não toca o sujeito, nós usamos esses princípios como nossos princípios na transpsicomotricidade, levando o sujeito a viver corporalmente cada um. Então, por exemplo, o erro e a ilusão. No erro e a ilusão, Morin nos diz que nós somos possuídos pela cultura que possuímos e que as nossas certezas absolutas acabam gerando cegueiras para tudo aquilo que a gente não acredita ou que a gente não conhece. Então, é importante sensibilizar, os educadores são experts nisso, nós adoramos ter explicações para tudo, sensibilizar os grupos, desde os grupos pequenininhos, as crianças pequenas até os idosos, os adultos, de que é importante nós duvidarmos dessas nossas certezas absolutas, para que a gente possa se reciclar, para que nós possamos nos abrir a ideias novas, para que nós possamos aprender com o outro e não nos fechemos nas nossas verdades absolutas. Então, a partir desse conceito, nós escolhemos objetos com simbologias coerentes, com esse princípio, espaços que possam proporcionar essa experiência corporal do conceito e, a partir disso, nós vamos, então, trabalhando não só todos os conceitos psicomotores, todas as bases clássicas da psicomotricidade, mas esses valores, até porque nós acreditamos que estamos vivendo uma grave crise de valores na nossa sociedade. Então, trabalhando esses valores com as várias camadas da instituição, nós estamos também contribuindo para um fortalecimento da ética, para um fortalecimento da interação mais respeitosa com o outro, mais tolerante, mais solidária, que é o que a gente gostaria para a nossa sociedade. Bom, isso em termos muito gerais, então, depois eu estou à disposição para tirar dúvidas sobre o que eu acabei de dizer, e a parte da clínica, que nós temos uma especificidade bastante interessante. Esse é um texto, um excerto de um texto que eu escrevi em 2002, enfim, nós consideramos o sofrimento humano único, temos muitas ressalvas, apesar dos códigos internacionais de doenças nos ajudarem a situar, a localizar, muitas vezes, o sofrimento daqueles que nos chegam, nós acreditamos que cada sujeito é único, ele é singular, e ele precisa ter uma abordagem especial para ele, vou chegar mais adiante, falar, por exemplo, em que psicopatologia a gente se baseia na clínica, mas, antes, uma das nossas características principais na abordagem clínica é o questionamento que Jerusalinsky já fazia, já há muitos anos, desse esfacelamento do sujeito em terapia. Uma criança, muitas vezes, tem cinco terapeutas diferentes e ela precisa, muitas vezes, mesmo num quadro de autismo, se relacionar com essas cinco pessoas, partindo-se do princípio que o somatório desses trabalhos é fundamental para ela. Dentro de uma perspectiva transdisciplinar, nós questionamos isso, obviamente não para empoderar um terapeuta para que ele saiba de tudo e faça tudo, mas um terapeuta que possa ser realmente um representante dessa equipe transdisciplinar e que faça o contato direto, tendo os outros como background, porque nós acreditamos no poder da intersubjetividade, no poder do vínculo nos processos de cura. Até porque, cabe também lembrar, quando a gente fala de psicomotricidades livres expressivas, são as psicomotricidades que têm como base a psicanálise. Então, nós temos um braço forte da psicanálise, especialmente o inicotiana, ferenziana, reichiana, sustentando o nosso trabalho. Então, essa intersubjetividade privilegiada demanda uma relação única dentro do nosso ponto de vista, dentro do ponto de vista que Jerusalém explica muito bem. Esse artigo do Terapeuta Único está no site da Associação Brasileira, está no e-book que foi lançado também por Suzana Cabral, Patrícia Távora, no encontro que nós tivemos de psicomotricidade e psicanálise que eu participei. Então, vocês podem aprofundar a leitura também nesses espaços. E, como eu estava dizendo, dentro da nossa abordagem, a gente acredita que o sujeito seja único no seu sofrimento. Então, nós investimos na psicopatologia fundamental que se crie uma psicopatologia própria a cada sujeito que lhe permitirá transformar em experiência as manifestações de seu patos, da sua patologia. É interessante, o Vesk, um psicanalista interessante brasileiro, coloca que a diferença entre paixão e patologia é exatamente a mesma origem, patos, só que a paixão é uma loucura, de alguma forma, é um desequilíbrio. Mas, na paixão, nós estamos conectados com o outro e, na patologia, nós estamos desconectados, nós estamos sem a percepção do sentido daquilo que vivemos. Então, esse patos, para a psicopatologia fundamental, ele é único, ele faz parte daquele sujeito, a partir da sua história de vida, a partir das suas referências. E é nesse sentido que a gente busca analisar cada sujeito que chega em sofrimento dentro das suas cartografias e acompanha esses sujeitos de uma forma muito respeitosa, dando o suporte necessário para que eles possam recontar a sua história, para que eles possam refazer, muitas vezes, os seus caminhos e chegar a um lugar de mais apropriação de si, de mais potência. Obviamente, esse trabalho é acompanhado, o trabalho direto com o sujeito, especialmente na fase da infância, mas também no início da adolescência, é acompanhado de perto com uma dialógica com as famílias. Então, a família é acompanhada uma vez por mês, a criança depende, a periodicidade depende do quadro que ela chega, mas, uma vez por mês, o terapeuta se encontra, o transpsicomaticista clínico se encontra com a família, não para ensinar a família a ser família, mas para exatamente verificar como está o processo, que efeitos o processo na própria criança está trazendo na família, porque é fato que, muitas vezes, a família busca a nossa ajuda, mas, quando a criança começa a se transformar, ela não suporta as transformações da criança. Então, é preciso estar acompanhando para que a gente vá ajudando... Microfones desligados, por favor. A gente vá ajudando a família a acompanhar realmente o seu filho e poder perceber as suas necessidades, as suas demandas mais profundas. Como eu disse no início, para a transpsicomotricidade, o psicomotricista não pode estar alijado da polis, não pode estar alijado das questões sociais, como na psicanálise, tem havido um movimento bastante interessante dos psicanalistas na polis, onde todas essas questões ligadas ao nosso atual governo, aos graves retrocessos nos direitos humanos e outras tantas questões precisam... São foco, são importantes que sejam foco desse profissional de saúde mental, porque são questões estruturais e, a partir de uma visão de um conceito chamado interseccionalidade, a gente percebe que elas estão todas muito juntas e que não dá para a gente trabalhar um aspecto sem trabalhar os demais. Então, há algum tempo, acho que foi no final de 2019, início de 2020, nós começamos a fazer um projeto, uma proposta de hashtags para que os psicomotricistas se tornem anticlassistas, anticapacitistas, antigordofóbicos, antimachistas, antirracistas, etc. Tanto que, na nossa formação, a partir desse ano, nós convidamos a professora doutora Ângela Bretas para exatamente trabalhar a questão da psicomotricidade antirracista e o professor Caio Lemos, que é um homem trans, para trabalhar as questões transgênero. Então, a formação em transpsicomotricidade educacional e clínica, a partir de 2015, ela vai poder acontecer em cinco cidades brasileiras. Poder acontecer de que forma? Nós temos uma subcoordenação em cada uma dessas cidades, então, assim que há uma formação de turma, nós podemos abrir a turma, porque já existe espaço destinado, já existe uma pessoa responsável. Então, por isso, são espaços possíveis de abertura de turma e, classicamente, todos os anos que nós abrimos, oferecemos turma, temos aberto turma no Rio de Janeiro. A formação em transpsicomotricidade educacional dura 24 meses, aí vocês vão ver que esse ano houve um upgrade, que foi a possibilidade de sermos também em especialização, e mantemos a clínica como curso de extensão para aqueles que desejam, tendo feito a educacional, mais 12 meses. Os nossos recursos formativos são a formação teórica, em aulas expositivas, dialógicas, presenciais e online. Nós usamos também bastante os grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, como uma forma de troca e conjugação das turmas, e permuta das turmas. A formação pessoal, imprescindível, porque a formação é toda presencial, com momentos online, mas ela é praticamente toda presencial, e a formação pessoal, obviamente, toda presencial. Então, é o autoconhecimento promovido em grupo pela prática em transpsicomotricidade. Nós temos também o exercício, a constituição de um grupo de convívio, se formam subgrupos, para que eles possam tanto trabalhar a questão de grupo mesmo, de como estar em grupo, já que a educação a gente trabalha grupos de professores, grupos de pais, os grupos que formam a instituição. Então, esse é um pequeno ensaio onde eles, com colegas de turma, podem construir tarefas, montar vivências, e também recebem ajuda nos seus trabalhos de conclusão. Nós temos uma pequena viagem, um pequeno final de semana, que nós fazemos um retiro com a turma, e isso tem sido muito significativo. Nesse retiro, acontecem as entrevistas individuais, com cada formando, para que a gente possa situar como está o processo formativo. Eles também apresentam vivências, aplicam vivências uns nos outros, já num estágio bastante interessante, porque é depois da metade da formação. Então, é um momento bastante especial. Nós temos a formação teórico-técnica, com o estágio supervisionado. Então, em todos os espaços onde nós temos transpsicomotricistas inseridas, se abre, então, primeiro um estágio depois de observação, depois de coatuação, e depois de atuação sob o olhar do transpsicomotricista responsável. Mas, ao longo da formação, nós temos também vídeos que vão registrar aplicações em outros grupos e vão ser trazidos para a turma para serem analisados e supervisionados em turma, que é também muito, muito rico. É algo que eu vivi na minha formação com o Lapierre, e depois também foi reforçado por Dr. Rierre, e a gente vem usando há muitos anos. E a grande novidade, que, como eu disse, agradeço de coração à querida Cássia Egutti, que está aqui presente, à querida Cacilda Velasco, pela ajuda preciosa na dialógica com a FACOP, que hoje nos dá a chancela para a nossa pós-graduação, que tem 600 horas, 200 de trabalho pessoal, 220 de conteúdo teórico técnico, 60 de conteúdo teórico técnico online, 40 horas de atividade EAD, 50 horas de estágio presencial e supervisão online, e 30 horas de TCC online. Ela acontece um final de semana mensal, sextas à noite, sábado e domingo o dia inteiro, e promove, então, uma dupla certificação, como formação e pós-graduação. Chancelada pela ABP, há 21 anos existindo, com o corpo docente, que vocês vão ver, de referência internacional, e, como eu já disse, 24 meses de percurso presencial. Nós temos também a intenção de aproximar pessoas que ficaram excluídas, classicamente, de muitos espaços acadêmicos, então, nós temos bolsas diferenciadas para pessoas pretas e transgêneros, e estamos abertos para início, agora, no final do mês, estamos ainda em entrevistas. Para vocês terem só uma noção do nosso corpo docente, nós temos especialistas em psicomotricidade, como Juan Mila, Angela Breta, Susana Cabral, Daisy Campos, Erika Frost, Tatiana Xeraldi. Temos também a presença da professora doutora Margarida Knob, que está aqui conosco, que traz a referência do primeiro núcleo de complexidade no Brasil, o GRECOM, faz parte do GRECOM desde sua fundação, a querida Neisa Prochet, que é uma psicanalista fantástica, extremamente conceituada e renomada, especialmente no viés de Winnicott. Juan, não vou comentar, os colegas brasileiros também todos conhecem. Nós temos também as jovens transpsicomotricistas, além de Tatiana, Fabiana Pimenta e Amanda Machado, que vêm comigo já há muitos anos, formadas por mim, o querido Caio Lemos, como eu disse, um homem trans que vem trazer esse olhar dos transgêneros, e o querido Skandar Kuri, que vai trazer a questão da geronto-psicomotricidade para nós. Então, nós temos esses 21 anos de caminhada e ainda lutamos por essa premissa que eu vou ler agora para vocês do Mohan. Por muito tempo ainda, a expansão e a livre expressão dos indivíduos constituem nosso propósito ético e político para o planeta. Isso supõe, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da relação indivíduo-sociedade, no sentido democrático, e o aprimoramento da relação indivíduo-espécie, no sentido da realização da humanidade. Ou seja, a permanência integrada dos indivíduos no desenvolvimento mútuo, dos termos da tria de indivíduo, sociedade e espécie. Não possuímos as chaves que abririam as portas de um futuro melhor. Não conhecemos o caminho traçado. El camino se hace al andar, como diria António Machado. Mas podemos, porém, explicitar nossas finalidades. A busca da humanização na humanização pelo acesso à cidadania terrena. Edgar Morin, no ano que lançou Os Sete Saberes, e aqui um símbolo da simbiosofia, do aprendizado que nós ainda temos que realizar, todos nós, do viver juntos. Para que vocês possam ter contato conosco, existem milhões de canais. O último link reúne esses vários canais, então é só printar a tela ou anotar esse último link que vocês vão ter acesso a todos os outros para poder estar conosco e poder trocar conosco quando desejarem. e agradeço imensamente essa paciência, a escuta e conseguir fazer em 30 minutos cravados. Então, podemos agora conversar. Estou aberto às questões sobre todos esses aspectos que eu tentei abordar. eram muitos aspectos, a lista do capítulo era grande. Espero ter... Suzana, querida! Que maravilha! Espero ter abordado pelo menos os principais e agora estou aberto para qualquer esclarecimento. Já tem pergunta no bate-papo aqui. Que maravilha! Então, vamos olhar. É que lindo. Ah, se você puder, melhor. Perfeito. Como operar como coordenador da equipe transdisciplinar e por que fazer uma formação? A pergunta da Eline. Olha, para atuar como coordenador transdisciplinário, é preciso que você faça a sua iniciação na transdisciplinaridade. É preciso mergulhar nos estudos de Nicolesco, mergulhar nas referências que nós temos já de equipes que se conformaram de forma transdisciplinar, como o próprio Jerusalém, que é a transpsicomotricidade, que são fontes para que você, então, se abasteça dessa filosofia, porque é diferente da interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é uma visão de mundo, ela é uma escolha de referência, divisão de mundo, de fato, que guia, então, todas as nossas ações. Inclusive, existem cartas, a primeira carta da transdisciplinaridade foi assinada em Arábida, Portugal, e ela, se você pesquisar, a carta de Arábida, a carta da transdisciplinaridade, ela tem alguns itens fundamentais para que você se torne signatário da transdisciplinaridade. Então, a partir daquelas, das cartas, agora já são três ou quatro, porque nós tivemos a carta de Arábida, depois tivemos a carta de Vila Velha, depois tivemos mais uma, que eu acho que é a carta de Fortaleza, que foram os encontros de transdisciplinaridade que aconteceram no mundo. e agora aconteceu um outro online, porque foi atrapalhado pela pandemia, mas não sei se gerou carta. Então, é importante você se nutrir das cartas da transdisciplinaridade, para que você possa, então, entender que a transdisciplinaridade não é apenas a religação das disciplinas, mas é toda uma compreensão do humano, que, por exemplo, no seu primeiro artigo vai dizer que qualquer redução do humano a um rótulo não é transdisciplinar. Então, quando a gente começa a falar os autistas, os psicóticos, não, existem sujeitos que têm questões, que são atravessados por questões, que alguns vão chamar de psicopatologias, outros vão chamar de singularidades, e que precisam ser tratados como sujeitos, não como simplesmente representantes de um rótulo. Então, só o primeiro você já vê que te leva a um outro universo. Qual foi a outra a outra questão? É por que fazer uma formação? Por que fazer uma formação? Bom, agora eu digo por que fazer uma formação pós-graduação. Antes eu fazia essa distinção muito clara, porque a pós-graduação é normalmente um panorama do que existe na psicomotricidade, do que é a psicomotricidade. Ela te dá vários caminhos para que você conheça a estrutura da psicomotricidade, para que você possa usar recursos da psicomotricidade na sua atuação profissional. A formação é um mergulho profundo, ela é principalmente na perspectiva da formação pessoal, porque quase nunca as pós-graduações conseguem realmente abrir espaços suficientemente profundos para que o formando possa conhecer a sua própria psicomotricidade, conhecer as suas potências e também os seus limites, as suas fragilidades no sentido da constituição da sua singularidade. Então, a formação te dá essa possibilidade de um mergulho mais profundo. E quando você tem a possibilidade de fazer as duas juntas, como é o caso da gerontopsicomotricidade lá em São Paulo, como é o caso da transpsicomotricidade aqui no Rio, que esse ano só virilamos no Rio, você, então, pode religar tanto os aspectos de currículos, aspectos de pontuação de concurso que uma especialização te dá, quanto esse aspecto e, obviamente, as questões disciplinares já eram abordadas na formação e todo esse aspecto da formação pessoal, que é um mergulho profundo no conhecimento da sua própria psicomotricidade. Na verdade, a psicomotricidade é a única profissão que realmente não abriu mão da formação pessoal, porque nem a psicologia demanda que a pessoa esteja em terapia para poder clinicar ou para poder atuar, mas a psicomotricidade não abre mão desse espaço de formação pessoal porque é a partir do corpo que o psicomotricista vai atuar. E se ele desconhece as suas singularidades, os seus limites, os seus fantasmas, como nós dizemos na psicomotricidade, ele vai, muitas vezes, ser ietrogênico, ou seja, ele vai fazer mais mal do que bem no momento em que ele está na intervenção, tanto na educação quanto na saúde, porque nós vivemos um mundo na contramão de tudo isso que a gente trabalha, a aceleração massiva, a dissociação entre o sujeito e a si mesmo, e os seus desejos, as suas... Se chega muitas vezes um adulto para fazer terapia conosco, ele nem sabe o que ele deseja. Há uma desconexão tão grande, nós estamos vivendo num momento tão caótico na nossa sociedade, já estávamos antes da pandemia, agora ainda mais, que muitas vezes há uma dissociação radical do sujeito consigo mesmo. Então, o psicomotricista precisa se resgatar, precisa mergulhar na sua própria história, na sua própria novela, para que ele possa, então, conhecendo e entendendo essa novela, pelo menos... Claro que não seremos outras pessoas, continuaremos sendo os mesmos, mas poderemos estar atentos para não atuar sobre o outro, não subjulgar o outro com as nossas necessidades. Espero ter respondido. Aqui temos mais. da Margarida. Fale um pouco sobre como a transpsicomotricidade trata do corpo em relação aos imprentes da cultura. Perfeito. Então, nós acreditamos como aquela imagem que mostrei do filme do Peter Greenaway, aquela imagem do pergaminho, é um filme muito interessante que a história em si não importa muito, mas aquela imagem é muito emblemática, porque é a história de uma menina chinesa ou japonesa, agora me foge, é um filme em inglês, onde o pai gostava de escrever sobre o corpo dela, brincava de escrever sobre o corpo dela, e quando ela conhece o namorado inglês, ela começa a fazer isso no corpo dele, é uma imagem do corpo dele. E nós acreditamos nisso, nesse imprinting social. A cada experiência que a gente vai vivendo, seja ela positiva ou negativa, ela vai gravando sobre esse corpo essas experiências, na forma de tensões, na forma de expansão e de contração, de uma forma simplificada. Então, isso é como Reich descreve, por exemplo, toda a conformação da couraça muscular. Esse sujeito, ele vai, por exemplo, desde que nós nascemos, antes de nós nascermos, nós temos agora o chá de revelação, então, se o bolo é azul, é menino, se o bolo rosa, é menina. Então, toda essa impregnação, por exemplo, de gênero, ela vai ser gravada nesse corpo muito antes dele nascer. Então, as expectativas para que esse ser que nasceu com genitais, que nascerá com genitais ditos masculinos, nascerá com pênis, será uma, uma conduta, uma demanda, um manejo, até do corpo, se a gente olha um bebê e a gente não identifica o sexo, a gente fica quietinho. Agora, se a mãe diz, esse é Joãozinho, a gente pega o neném e joga ele para cima, por exemplo. Claro, se a gente tem intimidade com a família. Agora, se a mãe diz, é Mariazinha, a gente olha para a menina como se ela fosse de biscuit, fala de uma maneira lenta, bastante doce, e toca ela com delicadeza, como se ela fosse se partir ao meio. Então, toda essa naturalidade que nós agimos e que está carregada de conceitos, carregada de pedidos a esse ser, vai modelando esse sujeito à luz, no caso, dos nossos valores. Infelizmente, à luz do patriarcado, que nós ainda somos submetidos. Infelizmente, à luz do capitalismo selvagem, que nós somos submetidos, da inferiorização da mulher, que leva aos feminicídios. Enfim, infelizmente, uma série de modulações, modelações, que, em nome do amor, em nome do bem, a gente acaba fazendo com as crianças, que estão ávidas pelos nossos cuidados, que não conseguem viver sem a nossa presença. E, a partir disso, os grandes sofrimentos são instaurados. As grandes neuroses se constituem, aos grandes sofrimentos que levam, inclusive, às perversões, como o nosso presidente. Então, provavelmente, ele teve uma infância terrível. Algum dia, alguém vai ter a pena dele o suficiente para pesquisar. Por enquanto, a gente só tem nojo. Mas, quem sabe, mais adiante, ele não se torna só um personagem histórico. E aí, a gente vai olhar que estrago devem ter feito com esse pobre ser para ele ser tão idioto, para ele ser tão obsceno na sua condução do nosso país. Não sei se respondi, querida Margarida. O que mais? Espera aí, deixa eu abrir. Eduardo, como dá o atendimento educacional da transpsicomotricidade numa praça? É aberto a quem deseja se aproximar, a quem esteja na própria praça? Isso. O Transbrincantes no Jardim é anunciado com antecedência para a comunidade do espaço que a gente vai trabalhar. No caso, a gente muitas vezes fez ali no Museu da República, quem mora no Rio conhece bem, o Jardim do Museu da República, que é um jardim lindo, que tem muitos espaços interessantes e aprazíveis. Então, a gente faz uma ampla divulgação nos arredores, nas escolas, na própria praça. chamando as pessoas para viver a psicomotricidade. E elas encontram, então, alguns espaços montados, espaços para bebês, espaços para crianças maiores, espaços para idosos, espaços para adultos. E os transpsicomoticistas formados em informação vão informando as pessoas que vão chegando que elas podem passar por aquelas estações e experimentar o que elas quiserem viver. Como o nosso trabalho é sempre livre e expressivo, a pessoa chega, encontra os objetos, encontra parceiros simbólicos disponíveis para brincar e, a partir disso, a magia acontece. É muito interessante, há uma frequência ampla de idosos, aí é um caso para a gente pesquisar, Cássia, há um número interessante de idosos nessa praça, no Jardim do Museu da República, mas eles foram o nosso público mais resistente a brincar conosco. Agora, os demais públicos, precisou de muito convite, agora, os demais públicos realmente se abriram, os pais ficaram encantados de poder ter objetos diferentes, especialmente pessoas disponíveis para estar ali com o seu bebê. Naquele momento não existia pandemia, não existia nada disso, medo do contato não existia. então fizemos uns cinco esse período todo no Jardim do Museu da República e outros em outros espaços, mas sempre é muito interessante, as falas ao final são sempre muito potentes, assim, puxa, isso devia acontecer em todas as praças, isso é uma sensibilização que pode gerar um novo olhar sobre a infância, que pode gerar uma nova forma de encarar o brincar da criança, e eu só aplaudo e fico muito feliz que isso tudo vá por intermédio do próprio jogo, da própria intersubjetividade, a gente não dá curso, a gente não dá palestra, não faz nenhuma teorização e as pessoas saem com essas lindas falas, mostrando que o trabalho chegou no objetivo que ele desejava, que nós desejávamos. Perdão, mas a gente está há dois minutos ou quase um para encerrar, ficaremos aqui até meia-noite, se fosse possível, a não ser que alguém tenha mais uma perguntinha, mas antes eu preciso dizer que você é um homem polvo, é a imagem que eu faço. Seus tentáculos, não no sentido de tentáculos, de agarrar, mas pelo contrário, de agarrar também, mas de passear, desenhar o espaço, tanto na polis, na cidade, na padaria, na praça, na clínica, na escola, isso realmente é significativo e o nome transpsicomodicidade é bem acalhar. Só lembrando que Piaget, antes de morrer, nos sugeriu que a gente partisse para a transdisciplinaridade. Isso. Ele tinha uma outra concepção de transdisciplinaridade um pouquinho diferente do Nicolês, que ele pensava numa superdisciplina que ia, então, englobar todas as outras, mas tem toda razão. O primeiro a falar esse termo foi Piaget. Sim. Bom, eu quero agradecer a vocês, principalmente ao professor, doutor Eduardo Costa, foi gravada essa beleza de interação que tivemos com você, embora você tenha falado mais, mas há uma interação com você assim, muito instintiva. E avisar a todos que, a partir de novembro, teremos mais uma série das nossas lives sobre a apresentação das formações brasileiras de psicomotricidade. Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês, a Adriana, vocês, as meninas todas do capítulo, por essa oportunidade e quem desejar continuar trocando, temos os nossos canais, ficarei à disposição para a gente continuar trocando. Um beijo no coração e até a próxima. Até, se Deus quiser. Podemos abrir os microfones aí todos para poder dar um tchau, um beijo, uns obrigados. O ritual do fórum. Beijo, beijo. Obrigada. Obrigada. Beijo, obrigada. Até a gente. Obrigado a vocês pela presença. Até a gente, Eduardo. Obrigada. Obrigado, parabéns. Obrigado, querido. Vamos fechar? Sim. Tchau, queridas. Obrigadíssimo. Obrigada. Pode parar a gravação, querida Paturi. Obrigada, Beatriz, Adriana.